A unidade de gestão de dívida do Ministério das Finanças colocou nesta quarta-feira títulos no mercado primário no valor de 28,1 mil milhões de coisas, o que compara com os 13,1 mil milhões de coisas emitidos no dia anterior. O rácio de procura sobre a oferta correspondeu a 28%. A maior parte dos títulos emitidos foi de bilhetes do Tesouro, maioritariamente com maturidade de 91 dias e com taxa de juros de 19,38%. Na sessão, a unidade de gestão de dívida emitiu ainda obrigações do Tesouro em moeda estrangeira, um montante de 87 milhões de dólares. A capacidade de produção de energia elétrica em Luanda vai duplicar a partir do mês de abril, quando estiverem concluídas as obras da subestação de Viena, informou nesta terça-feira o Ministro da Energia e Águas. De acordo com o responsável, a capacidade de produção energética vai aumentar para 1.410 megawatts contra os atuais 720 e a rede vai registrar um incremento de 690 megawatts de energia elétrica, o que vai permitir atender aproximadamente 150 mil famílias da capital. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações situantes nos 635,762 para o dólar e nos 773,722 para o euro. Os preços do petróleo estiveram hoje a negociar em máximos de janeiro de 2020, devido à queda da produção da commodity nos Estados Unidos da América na semana passada, face às tempestades de neve que atingiram várias zonas do país. A produção norte-americana recuou 10 milhões de barris por dia na semana passada, o que significa que esteve em mínimos desde os estragos do furacão Laura no verão passado, segundo a Administração de Informações sobre a Energia Norte-Americana. Até ao meio-dia de hoje, o Brent valorizava 0,25% para os 67,2 dólares por barril e o WTI avançava a 0,21% para os 63,4 dólares. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 684 dólares e o arroz apresentou uma descida de menos 0,35% para se fixar nos 12,8 dólares. As bolsas europeias estiveram hoje a valorizar, ainda serem influenciadas pelo discurso de ontem do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da América, que referiu que as perspectivas para a economia norte-americana são agora mais favoráveis, embora ainda se esperem mais esforços para que o crescimento regresse aos níveis anteriores. O responsável da FED reforçou também a ideia de que o branco central irá continuar a injetar dinheiro na economia. Na Europa, os mercados acionistas estiveram hoje a negociar em alta, com o índice Eurostox, que agrega 600 milhões de cotadas da região, a valorizar 0,27% para 414,32 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.